Hoje eu tô afim de mentir, morô? Essa ideia ninguém me tira, tá ligado? Vou roubar um monte de foto lá do Google e vou sonhar que sou artista. Pode crer, tá ligado, sangue bom? Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar que sou patrão. Tá ligado, compadre? Tá ligado, sangue bom? Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar que sou patrão. Vou pegar foto de Ferrari, de roupa e de perfume, vou mostrar que sou o cara pras novinhas ter ciúme. Vou pegar foto de Ferrari, de roupa e de perfume, vou mostrar que sou o cara pras novinhas ter ciúme. Tem gente que dá risada e acha um absurdo. Ai meu Deus do céu, ainda bem que existe o Google. tem gente que dá risada e acha um absurdo. Ai meu Deus do céu, ainda bem que existe o Google. Ai meu Deus do céu, ainda bem que existe o Google. Ai meu Deus do céu, ainda bem que existe o Google. Tô zoado, tô fudido, tô devendo até pensão. Quero mostrar pra todo mundo, sou o cara, sou patrão. Vou falar que uso puma, uso boot e portadão. Vou roubar foto de moto, de Ferrari, sangue bom. Tem gente que acredita e fala, olha o patrão. Mas se acabar o Google, eu morro do coração. Vou pegar foto de moto, de Ferrari, sangue bom. Eu tenho que provar, provar que sou patrão. Só tenho um chinelo, um Nike de camelô. Meu bolso tá furado, não tenho um real. Tô devendo na lan house, isso é normal. Meia hora faz fiado, aqui é rapidinho. Tô querendo ser patrão, eu sou o MC Tiozinho. Eu entro no YouTube, mando link pras novinha, faço pose 157, pra impressionar as novinha. Esse é o meu mundo, sou o cara, sou o bom, mas na realidade, tô longe de patrão. Esse é o meu mundo, sou o cara, sou o bom, mas na realidade, todo mundo tá falando. Deixa ele sonhar, sonhar que é patrão. Deixa ele sonhar, sonhar que é patrão. Deixa ele sonhar, sonhar que é patrão. Então, Obrigado.